Olha o dragãozinho na minha casinha, gente! O dragãozinho chegou! Dragãozinho, deixa a minha casa bem quentinha, por favor! Por favor! Olha quem tá montado no dragãozinho, ó, o bebezinho! E ele tá queimando a casinha! Bum! Eu não quero ir pra escola, gente! Eu vou falar pro meu papai que eu tô com febre e tô passando mal! Papai, 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 eu tô com febre e tô passando mal! O meu papai vai usar o termômetro em mim! Eita, que calabrasa! O papai viu que eu não tô com febre e o papai falou que eu vou ter que ir pra escola! Ah, não! Eu vou ter que fazer uma coisinha pra deixar a casa bem quente pro papai acreditar que eu tô passando mal, tá bom, gente? Tá bom? Tá bom! Eu vou acender as luzes da casa! Vou acender a luz do meu quartinho, uma! Vou acender no abajuzinho e vou acender aqui na minha mesinha! Acendeu! Agora que a luz do quarto acendeu e tá bem quentinho porque a luz é quentinha, aí eu vou falar pro meu pai que eu tô com febrinha! Papai, agora você pode olhar o termômetro que eu tô quentinho, não tô, papai? Não tô quentinho? O papai disse que eu não tô quentinho, gente! E agora? Vamos deixar a casa mais quentinha pro papai acreditar em mim! É! Eu já sei o que eu vou fazer, então! Deixa eu arrumar outro jeito! Eu vou pegar e vou tomar um chocolate quente no micro-ondas! Aqui, ó! Bem quentinho no micro-ondas! Eu vou beber tudinho, tá bom? Bem quentinho, tá bom? Tá bom! Vou beber bem suquinho quentinho, bebe suquinho quentinho, bebi! Agora pra eu ficar mais quentinho, eu vou tomar um banho quentinho! Um banho bem quente! Muito quente! Esse banho tá bem quentinho! Muito quente! Agora que eu tô bem quentinho porque eu tô no banho quentinho! Agora ele acredita! O papai vai acreditar que eu tô doentinho! Papai! Eu tô doentinho e eu não posso ir pra escola! O papai não acreditou em mim! De novo! O papai disse pra eu trocar de roupa pra escola! Tá bom! Eu já sei que roupinha que eu vou colocar! Eu coloquei uma roupinha de frio! Roupa de frio! Papai, agora eu tô quentinho e não posso ir pra escola! E o papai tá vindo com o termômetro! O papai não acreditou em mim! Ele nunca acredita! Tive uma ideia! Pra eu ficar bem quentinho e o papai acreditar em mim, eu vou fechar todas as janelinhas da casinha, aí o papai vai acreditar em mim! Não vai, papai? Vai! Tá muito quente! O papai vai acreditar se eu fechar todas as janelinhas da casinha! Todas, 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 não é? Todas mesmo! E eu vou ligar também o aquecedor, gente! Liguei! Agora vamos contar pro papai, tá bom? Tá bom! Vamos agora! Papai! Eu tô quentinho, tô doentinho, com febre! Ele não acreditou que eu tô com febre, gente! Vamos ter que ficar mais quentinho, não é? É, mais quentinho! É, bem mais quente! Pra ficar mais quentinho, eu vou ligar o fogão! O fogão! O fogão! Uau! Agora tá saindo fumaça, gente, no fogão! Vamos também ligar todas as torneiras da casa com água quente, não é? Todas! É! Porque tá muito quente! O gente já tá ficando muito quente! Não tá ficando muito quentinho? Uau! O que é muito quente? Papai! Papai! Eu tô quentinho, com febre e não posso ir pra escola! O papai vai medir a minha temperatura! A temperatura deu 52 graus! Isso é tudo, então! Mas tá bom, dá pra ficar em casa! O papai disse que eu não posso ficar em casa! Já sei o que eu vou fazer! Eu vou pegar o meu dever de casa que tá aqui na mesinha e vou colocar no foguinho! Do foguinho! Aqui na lareirinha! Vou pegar o meu livro da escola e vou pôr aqui! Bú! Acendeu! Agora papai! Papai! Eu tô doentinho, com febre, tô quentinho! O papai disse que eu não tô doentinho ainda! Ainda não! Oi, gente! Eu já sei o que eu vou fazer agora! Eu vou ter que fazer uma coisinha no micro-ondas! Olha só o que vai acontecer com o micro-ondas! Pá! Vai colocar fogo na casa! A casa pegou foguinho! Tá pegando foguinho, tá? Pá! Papai! Eu tô com febre e tô quentinho! O senhor acredita que eu tô quentinho e não preciso ir pra escola? O papai não acreditou em mim! Nem com 67 graus? Eu vou ter que deixar a minha casa mais quentinha agora, não é? É! Pronto! É ficar bem bom o carro! Agora eu vou deixar a casa bem quentinha, tá bom, Elis? Tá bom? Tá bom! Pronto! Eu liguei a casa bem quentinha aí! Tuki, 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 tuki! O carro! Agora o carrinho da casa tá pegando foguinho! Pá! A casa tá quentinha, não tá? Olha que quentinha! Pó, tô! Papai! Papai! Eu tô quentinho! O senhor acredita que eu tô quentinho e eu posso ir pra escola? Eu estou com... 97 graus! E o papai falou que eu tenho que ir pra escola! O papai não deixou ficar em casa! Já não funciona! Aqui tem essa arvorezinha! Aqui! Eu vou jogar uma coisinha pra arvorezinha pegar foguinho, olha! Pum! Agora enquanto! Eu tô com todas as árvores! Agora as arvorezinhas tão pegando foguinho, não tão? Tão! E a casinha tá quentinha, não tá? Bem quentinha! Papai! Papai! Eu tô tão quentinho agora! Eu tô com febre! O senhor acredita em mim que eu posso ficar em casa? 197 graus! 197 graus! O papai... A cabeça do papai tá pegando fogo! O papai diz que eu ainda tenho que ir pra escola, gente! E agora? E agora? Eu vou ter que fazer uma coisinha pra deixar a casa mais quentinha! Já sei! Eu vou jogar lava na piscina! Olha quem eu chamei, gente! O menininho vermelhinho! O menininho vermelhinho vai jogar lavinha na piscina! Fica olhando! Joga lava! O menininho vermelhinho jogou lavinha na piscina, não foi? Foi! Vamos lá contar pro papai! Papai! Papai, papai, eu tô tão quentinho! Eu tô com febre! Você deixa eu ficar em casa hoje e não ir pra escola! O papai vai medir a temperatura! Ele mediu... Mil graus! Mil! O que é isso? Muita coisa! Ele falou que eu tô com febre! E não, né? Agora? Ah, não, gente! Ele falou que se enganou! Ele se enganou! Ah, não! Ah, não! Ele falou que eu tenho que ir pra escola, gente! Vamos ter que achar alguma coisa na televisão, tá bom? Olha só, gente! Esse! Esse! É um dragão! É um dragão! Eu vou ligar pra um dragão pra ele vir e colocar mais foguinho, foguinho! 3, 2, 1, 4, 5, 6! 3, 2, 1, 4, 5, 6! Vamos ligar pro dragão? Vamos, dragão! Alô! Dragãozinho! Vem na minha casinha, dragãozinho, vem! Olha só, gente, o dragãozinho! Olha o tamanho! Grandão o dragãozinho, não é? É! O dragãozinho fica lendo historinha pros bebezinhos! Todo mundo viu que o dragãozinho lê historinha pros bebezinhos! É o mim! Ele até deu a ligação pra ele tá pegando na sua casa! Olha o dragãozinho na minha casinha, gente! É o dragão! O dragãozinho chegou! Dragãozinho, deixa a minha casa bem quentinha, por favor! Por favor! Olha quem tá montado no dragãozinho, ó, bebezinho! E ele tá queimando a casinha! Bum! Tá pegando fogo! O dragãozinho foi embora! E agora a casinha tá toda pegando fogo! Papai! Será que ele acredita agora? Papai, tá tudo quentinho! Usa o termômetro e vê se eu tô com febre e posso ficar em casa, papai! Ele falou que eu não tô doente! Ainda não! Não! Eu já sei! Eu vou ter que puxar o sol mais perto da terra! O sol! Por que a gente não pensou nisso, hein? Puxa o sol, gente! O sol tá lá em cima! Mas o sol é muito quente, mas ele fica muito longe, não fica? Muito! Eu joguei uma cordinha no sol! Joguei uma cordinha! E agora eu vou puxar o sol mais perto da terra! Então, vem! Vamos puxar mais uma vez? O que é que puxa mais? Mais pertinho da terra? Mais! Tá pouco! Eu tô puxando o sol mais pertinho da terra, gente! Nha! O que é que eu puxo mais pertinho, gente? Mais perto! O solzinho vai queimar tudinho, que o solzinho é muito quentinho, gente! Mas eu vou precisar ir pra escola! Tá bom! Puxou! Alô? 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 Olha o que aconteceu, gente! O mundo pegou fogo! Vamos perguntar pro papai se agora eu posso ficar em casa? Põe! Papai! O mundo pegou fogo! Eu posso ficar em casa? Tá 8.500 graus, papai! O papai falou que eu tô com uma febre pequenininha! 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 O papai deixou eu ficar em casa! Aê! Conseguimos ganhar! Super! Tchau, tchau! 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 Tchau.